E em tempos de crise econômica, o brasileiro faz de tudo pra curtir o Natal com economia, né? Claro, e uma pesquisa aponta que quase metade dos consumidores trocou a compra de lembrancinhas pra várias pessoas pelo amigo secreto. E se organizar direitinho, todo mundo economiza e ainda ganha presente, né? Ai, o Natal! Época de confraternizar com os amigos, época de dar presentes, receber presentes. Mas a gente já não tá numa situação financeira muito boa, né? Então, uma boa estratégia de você garantir seu presente, participar entre amigos tão queridos, é participar do amigo secreto, o amigo oculto. Tudo bom, gente? Ai, eu tava tão animada pra entregar meu presente pra vocês. Eu comprei, então... Como assim é seu, amiga? Esse já é meu. Ah, tá! É porque eu não sou do amigo secreto de vocês. É, quem tiver seu presente que o defenda, porque tá caro pra comprar um ultimamente. Mas este grupo super animado e unido encontrou uma solução pra reunir todas as amigas e ainda garantir um presentinho. O tradicional amigo secreto com preço nada secreto. 50 conto, nem mais nem menos. 50 reais e todo mundo topou. Todo mundo topou. É pra economizar também, né? Com certeza. Mas aí, ó, o preço baixo até reduziu o tamanho de alguns presentes, mas nem por isso deixou de despertar aquela curiosidade em saber o que está dentro do pacote. Tô sabendo que tá quietinha aqui, porque você deve tá fazendo uma prospecção. E quem tirou você, é isso? Não faço ideia. Você não consegue nem dizer pra mim quem você desconfia? Não. De ninguém. 50 reais tá bom e participar de apenas um amigo secreto tá ótimo. Tá participando de quantos amigos secretos? Não, só isso. Só esse aqui? Pra esse ano, só isso? Só. No geral, pode até não admitir. Mas o brasileiro está fugindo de gastos. E participar de amigo secreto, só se o preço for em conta. É o que aponta um levantamento do SPC, que apontou que 47% dos consumidores devem entrar na brincadeira neste ano, mas como uma estratégia para gastar menos. Ou seja, um amigo secreto a preço popular. O ideal seria que as pessoas que vão fazer parte já criem, fixem um valor máximo, né? Pra poder gastar no presente. Também é um valor mínimo, né? Pra não ficar muito fora, né? Então, estipulando esse valor aí, tá todo mundo dentro, deixa tudo homogêneo, tudo padronizado, e ninguém está perdendo, ninguém sai... É assim, todo mundo sai ganhando no final, né? E seja o valor que for, nada tira surpresa na hora da revelação. A troca de presentes, o abraço, que já é um presente, aquele sorriso acompanhado de um obrigada pelo ano na companhia das amigas, palavras que nem precisam ser ditas. Tudo isso, não há dinheiro que compre.